Música Para algumas mulheres, os dias que antecedem a menstruação são um verdadeiro horror. Por causa da tensão pré-mestrual, elas se sentem incomodadas, as emoções ficam alteradas e até as atitudes se tornam diferentes. E cada mulher vivencia esse período de um jeito, já que a TPM provoca mais de 150 sintomas. Foi a partir dessa constatação que o nosso convidado, o ginecologista, obstetra e feminólogo, Eliezer Berenstein, identificou quatro tipos de TPM. O Ligado em Saúde vai te ajudar a descobrir qual é o seu tipo e vai mostrar como é possível voltar a fazer as pazes com a vida nesses dias tão complicados. Você repara quando sua mulher está com TPM? Ah, com certeza. Dá para saber. Então, normalmente, o humor e o inchaço é o que sobressai. É, ela fica enjoada, fica indisposta. O comportamento dela muda. Ela passa a ligar para umas coisas que ela não liga normalmente, criar uns casinhos assim, entendeu? Ela começa a ficar muito chata, cara. Hoje, por exemplo, ela está com TPM. Todo mês eu sofro durante uma semana com o TPM dela. E a gente sabe que naquela época do mês tem que ficar aí de perto. O que você faz nessas horas? Tomo muito cuidado nessas horas. Corro. Não faço nada. Vou para longe para não ter confusão, é a melhor coisa. Eu tento ajudar. Tem que dar carinho, né? Compreender. Tem que ficar calmo, né? Fazer o quê? A mulher com TPM, a gente tem que ficar calmo e entender, né? Tem alguma história engraçada ou difícil que você tenha passado, que você possa compartilhar? Olha, história difícil todos os meses acontecem, né? Ah, normalmente ela começa a criar caso com coisas assim do dia a dia. Tipo, alguma coisa que eu deixo bagunçada e ela começa a criar um caso extensivo daquilo. Olha, teve uma história muito estranha que num período desse ela cismou de ter ciúmes de uma menina, uma personagem da televisão. Eu estou lembrando agora um dia que ela acordou me ligando, brigando, brigando horrores. Porque, ah, porque eu sonhei que você estava me traindo. Cara, mas eu não fiz nada não, mas eu sonhei que você estava me traindo. Aí já começou o dia todo assim. A gente tem um cachorro, coitado, e o cachorro é que sofre, porque ela fica batendo no cachorro o tempo todo. É horrível, o cachorro que se esconde até. A gente começa a gritar, sai, sai que ela não está bem. Ela sai pegando o cachorro e está batendo no cachorro. Coitado, o cachorro é que sofre. E é verdade. Ai, que honra, sobrou para o cachorro, né? Sobra para todos. Elias, obrigado por você estar aqui hoje com a gente. Obrigada por ter entendido o nosso convite. E me diz uma coisa, os homens parecem também atentos ali à TPM da mulher, né? TPM feminina. Mas tem outros também que costumam minimizar um pouco o problema, achando que não é bem assim, que é frescura. Como é que é? Existem as duas coisas, minimizar e usar. O problema, na maioria das vezes, é que poucos seguem um bom conselho, que o outro disse que é mostrar para ela que ela está naqueles dias. Então, parte de toda a solução é a consciência da gente de que eu estou nesse período. É fácil de você saber, por exemplo, quando uma mulher está depois da menstruação. Ela te avisou, olha, eu fiquei uma semana menstruada, passou, tudo está lindo, maravilhoso. Calcula sete dias, ela vai estar ovulando. Vai ser o melhor dia do teu mês, você é um anjo, é a fase em que tem mais desejo sexual, onde tudo na vida está ótimo. Calcula mais sete dias, aí você vai perceber que as coisas estão modificando. Acrescenta mais um pouco de dias e mostra para ela, olha, a partir de hoje, o nosso relacionamento tem que ser baseado na razão, não mais na emoção. Então, se você está tendo a ilusão de que eu estou olhando para a televisão e desejando uma artista, vai mole nessa acusação, só me aponta que eu te aponto. Não, você está pensando nisso porque você, no período pré-menstrual, tem ciúmes. Quer dizer, o homem pode ser parceiro nesse sentido de mostrar para ela que ela está naqueles dias mais difíceis e tentar, enfim, ser mais racional também, ajudá-la a ser mais racional. O cachorro é vítima, o homem não é vítima. O cachorro, concordo com ele. Agora, ele, na realidade, se posta como vítima como se isso não tivesse o que fazer. E não é a verdade. O que temos que fazer é, como um outro entrevistador falou, carinho. É o caminho? Olha, não é o caminho só. Vitamina A de amor, vitamina B de beijo, vitamina C de carinho, vitamina D de dedicação e, mais do que tudo, conscientização. Então, mais rápido que você vai conseguir uma mudança é quanto mais você conscientiza a pessoa de que isso vem de dentro, que você taca o diabo no corpo, que os teus hormônios estão desequilibrados e que você vai ter que fazer o tratamento. Toda mulher tem TPM? Não. 40% das mulheres sentem sintomas para menstruar. Esses sintomas nós chamamos na medicina de mole menstrual. O que quer dizer mole menstrual? São informações que você vai ter para menstruar. Então, teu intestino, quando vai funcionar, ele precisa que você tenha consciência, ele te dá uma cólicazinha e você sabe que ele vai funcionar. Tua bexiga, quando vai funcionar, te dá um sintoma, você sabe que você vai funcionar. O teu útero, quando vai funcionar, também te dá algumas informações. Quais são essas informações? O seio fica um pouquinho mais inchado, a barriga fica um pouquinho mais inchada e você percebe que você tem um peso maior sabendo que você vai menstruar. Então, isto é normal. Nesses 40% de mulheres que têm esses sinais para menstruar, aproximadamente 20% têm sintomas que a gente chama de síndrome pré-menstrual. A palavra tensão pré-menstrual, ele diz de um sintoma só, quando a mulher só fica tensa. Agora, síndrome quer dizer 150 sintomas. É uma avalanche. Agora, o que torna algumas mulheres mais suscetíveis a isso? Já se sabe a causa da TPM ou da síndrome pré-menstrual? Olha, ela nasce, a primeira descrição foi em 1931 por um autor chamado Frank, em Nova Iorque. E ele comparou com mulheres na zona rural e percebeu que elas na zona rural eram muito menos do que a mulher na zona urbana. Quanto maior o estresse em uma determinada população, maior o índice de TPM. E como o TPM é contagioso, porque ela bioquimicamente passa, por que que passa? As mulheres que convivem, elas trocam uma alquimia que a mulher libera pela pele para atrair o desejo do homem, comunica para a outra. Então, se você fica muito tempo com uma amiga no trabalho, vocês duas vão menstruar no mesmo tempo. Por quê? Por causa dessa comunicação. Isso é verdade, é incrível. Na família também, as mulheres estão ali mexendo sempre na próxima data ali. Porque é bioquímico. Então, uma tem, a outra acaba tendo também. Então, a gente sabe que se a gente não conscientizar as mães, não resolve o problema da TPM das filhas. Elas vão adquirir como hábito disso. Então, precisa de dois cachorros em casa. Um para a mãe e o outro para a filha. Os dois apanhando, né? Mas, então, normalmente, os sintomas também se repetem, né? Uma mãe, ela pode ter ali, ou melhor, a filha, ela pode ter o reflexo dos mesmos sintomas da mãe, é mais ou menos isso? Exatamente, exatamente. Que incrível isso. Então, se as duas ficam ansiosas, as duas ficam ansiosas. Olha só. Elas estão chateadas, tristes. As duas estão tristes. Esse é o fato. Isso levou a ciência a pensar que o estresse seria o primeiro fator. Bom, comparou-se mulheres, por exemplo, em outras partes do planeta com outras partes do planeta. Nós sabemos que mulheres, por exemplo, no Alasca, só menstruam duas vezes por ano. As esquimóis só têm semestração. Quanto mais a região de calor no planeta, mais a mulher menstrua. No frio, menstrua menos para economizar energia. No calor, menstrua-se mais porque nós vestimos roupas muito mais leves e a comunicação bioquímica entre duas mulheres é maior. Muito interessante isso. Isto levou a um outro fator importante, que é assim. Nos trópicos, a menstruação a cada geração está vindo um ano mais cedo. Está em torno de 11 anos e em 2050 vai ser aos 9 anos. Enquanto naquelas populações que usam burca, que as mulheres andam mais por causa do frio, existem populações que as mulheres só menstruam aos 17, como eram as nossas bisavós. Então, a menstruação está mudando na mulher como um todo e o estresse interferindo nesse ciclo normal de menstruação. Esse estresse muda uma característica feminina da alimentação. E ela passa a comer certos alimentos que são prejudiciais para a mulher na TPM, que nós vamos falar depois. Então, o ciclo é vicioso. A gente está chegando ao finalzinho do bloco, mas antes queria que você respondesse a uma pergunta que chegou para a gente que tem a ver com essa síndrome pré-menstrual. Vamos dar uma olhadinha. É o Luiz Fernando, de Porto Amazonas. Ele quer saber se a TPM ocorre em adolescentes e também se existe alguma relação com câncer de mama. E aí, doutor? Adolescente, se a mãe tiver TPM, a adolescente vai acabar tendo TPM também. Então, existe TPM na adolescente e existe uma TPM que já antecede a primeira menstruação. E os pais mais ou menos já determinam. Essa menina está começando a ficar estranha. Ela vai menstruar. E isso acaba acontecendo. Mas é curioso, porque realmente, se eu parar para pensar aqui na minha vida, eu acho que quando eu era adolescente isso não era tão intenso. Isso pode se intensificar ao longo da vida? Não, vai se atrapalhar. Se intensifica, com certeza. Quanto mais próximo da menopausa, mais vai ficar intenso se não for tratado. Agora, atrapalha mais na fase adulta? Porque a adolescente vai atrapalhar na brincadeira, vai atrapalhar nos estudos e, eventualmente, no relacionamento. Agora, uma mulher adulta, isso atrapalha no trânsito, isso atrapalha na profissão, isso atrapalha nos relacionamentos e isso atrapalha na alimentação, no peso. E atrapalha mesmo, né? Tem gente que briga mais nessa hora, acaba fazendo besteira no trabalho, enfim, atrapalha seriamente. Agora, em relação à segunda pergunta. Ah, não, não. Não há nenhuma relação entre câncer e síndrome pré-menstrual. Não há, pode ficar sossegado. Tá certo. A gente volta, então, no próximo bloco, porque o Eliezer vai ensinar para a gente também como é que a gente pode descobrir se a gente realmente tem TPM. E você vai descobrir qual é o seu tipo. Não sai daí, a gente volta já. Dica de leitura Como o ciclo menstrual pode ser aliado e não inimigo do equilíbrio feminino? Descubra lendo A inteligência hormonal da mulher De Eliezer Berenstein O Ligado em Saúde está de volta hoje, conversando sobre os tipos de TPM com o ginecologista, obstetra e feminólogo Eliezer Berenstein. Na verdade, a síndrome da tensão pré-menstrual, não é melhor, a síndrome pré-menstrual, né? Conhecida como TPM também. Eliezer, explica para a gente como é que uma mulher pode saber, identificar se ela tem TPM, se ela tem a síndrome. Ela tem que ter uma folhinha onde ela marca o dia que ela menstruou. Então tá, uma folhinha bem simples e marca o dia que você menstruou. Então eu menstruei dia 5. E observa, começa a se auto-observar ao longo do mês. Mais ou menos duas semanas depois, ela vai ovular. Perceba a secreção vaginal que está sendo clara, tipo uma clara de ovo. Perceba como você está fácil de pentear o cabelo, como você está se achando mais bonita, como você está com mais desejo sexual. Mais comunicativa, né? Tudo é mais fácil nessa fase. Tudo é mais fácil. E aí, coloque nessa folhinha, tá? Olha, agora eu estou entrando nos dias pré-menstruais. O que eu aconselho? As primeiras 15 dias, escreva com caneta verde. E daqui pra frente, do meio do ciclo pra frente, com uma caneta vermelha. E escreva com essa caneta vermelha o que é que você está se observando, auto-percebendo, se conhecendo. E peça para as pessoas que te cercam, marido, filhos, tá? Que falam, você está anotando alguma coisa de diferente em mim? Então, anota lá naquele calendáriozinho teu as diferenças que você tem pra anotar. Esquece esse mês, no outro mês começa a mesma coisa, tá? O dia que menstruou, para o calendário, próximo mês. E assim durante três meses. Você vai perceber que a cada mês você vai anotar mais sintomas porque você está se conhecendo mais. E isso ajuda? Isso não só ajuda, como orienta no tratamento e orienta como lidar com o cachorro, com o marido, com as colegas de trabalho. Pois é, você, a partir dessa observação, você identificou esses quatro tipos de TPM, né? Então, enfim, são tipos onde alguns sintomas estão mais intensos ou predominantes. Vamos conhecê-los? Então, a gente separou aqui. Vamos começar falando do tipo A. A gente tem um vídeo para ilustrar. Para mim, é o período que eu estou mais estressada, que os hormônios estão a mil. Eu sinto muita dor nas costas, dá vontade de morder as pessoas. Tudo me irrita. As pessoas que convivem comigo ficam muito irritadas e, assim, algumas que são os meus próprios amigos já me conhecem e já sabem que eu até estou na TPM, porque eu uso o humor da rã e belisco. Principalmente o meu esposo, que fica falando assim, ah, não aguento mais você em TPM. Olha, isso é perigoso, pode até acabar um casamento, por causa disso, acabar uma amizade. Quantas coisas eu já assisti nos 35 anos. Pois é. De consequências, exatamente, porque tudo isso que ela diz que ela entrou com esse diabo no corpo, acontece. E ela sofre da tensão pré-menstrual do tipo A. Ansiedade. Não só. Ansiedade, irritabilidade, agressividade e hostilidade para com o outro. Nesse caso, quais são as orientações? Primeiro, sono. Tentar dormir 8 horas. O dia tem 24 horas. 8 de trabalho, 8 de lazer e 8 de sono. Respeite o teu ciclo biológico. Alimentação a mais branda possível. E, principalmente, tirar os laticínios. Não comer nem leite, nem queijo. Para esse caso, tem algum exercício físico mais indicado? Yoga. Não exercício. Exato. Tentar yoga, tentar natação. O excesso de exercício só prejudica. Então, faça coisas que baixem a tua ansiedade. Tá certo. Vamos para o próximo tipo também? Vou pedir, então, Eliezer, para se dar essa explicação bem objetiva para a gente conseguir dar conta de todos. Vamos lá. Tipo C, compulsão. Eu passo 20 dias sem ter vontade de comer doce. Não tenho. Mas aí, de repente, eu começo a pensar em chocolate, em sorvete, em pudim. Eu já sei que eu estou em TPM. Comecei a perceber na adolescência. Eu percebi isso sozinha. E, um dia, eu perguntei para a minha ginecologista se isso era normal. E ela disse que era, que isso podia acontecer mesmo. Eu moro com três homens. O de um ano, ele ainda não percebeu naturalmente. Mas o meu marido e o meu filho de 11, eles já são super solidários nesse momento. É um golpe baixo, né? Porque vem aí e eles fazem mesmo. Pô, Dani, que isso? Comei um docinho e tal. E aí, eu como aquele chocolate e fico super feliz. Eu quero que encontrem a cura para a TPM. E aí? Ela tem a TPM do tipo C, de compulsão. Compulsão por quê? Por comida. No caso dela, a compulsão é por chocolate. E, normalmente, é mais assim, né? Por doce mesmo, quando acontece essa compulsão. Às vezes é doce, mas às vezes é especificamente o chocolate, que é um veneno para ela também. Porque quanto mais chocolate ela toma, mais leite vem, mais ela ganha peso. Então, essa pessoa vai, além de ter que sentir compulsão por chocolate, ela vai a cada mês ganhando 100 gramas. E qual é a solução, então, para a gente curar esse problema nessa fase? Cacau. Cacau, tá? Mas o cacau sem o leite, sem o açúcar. É fácil encontrar cacau. É fácil achar a finilatiamina em substâncias que não sejam doces. Tá? E controlar a compulsão. Aqui é controle. Vamos para o próximo tipo, que é o tipo D. D de depressão. O que será que acontece? O TPM, para mim, é meio complicado. Além de ficar irritada, eu também fico muito angustiada. E me dá muita vontade de chorar. Aí eu vou, pego um filme, triste, um dramalhão, assisto, choro tudo que eu tenho que chorar. Para ir, para quando chegar, já não ficar menos, me incomodar menos, sabe? Porque se uma pessoa falar, ah, comigo, eu já estou chorando. Muito ruim também, né? Essa aqui, se eu fizer esse TPM do tipo D, o inferno sou eu e o diabo também sou eu. Os outros eu não quero ver. Os outros não existem. Então, tudo que a outra pessoa vem para perto dela, ela chora. Porque ela se sente a última das pessoas no mundo. Ao contrário da TPM tipo A, que ela agride, essa se autoagride. A solução aqui, primeiro, é tratamento. Esta é típica da TPM, que sem ajuda do médico, não vai sarar. Mas, esta merece, tem que fazer exercício. Por que exercícios? Exercícios ao sol e exercícios aeróbicos aumentam endorfinas. Porque esta TPM é falta de uma substância chamada endorfina. Então, neste exercício, é a grande chave da história. Quanto mais endorfina, quanto mais sexo, quanto mais coisas alegres, mais endorfina ela tem. O humor melhora quando a gente sorri. Estar com pessoas alegres nos transmite endorfina. Então, o que ela está fazendo, pegar um filme triste, é se afundar cada vez mais. Vamos para o último tipo, tipo H, de retenção hídrica. Vamos ver. TPM, bom, na descrição assim do normal, tensão pré-menstrual. Só que para muita mulher é uma época do verdadeiro inferno. Esses dias que antecedem a chegada da menstruação, eu fico muito, muito, muito inchada. Assim, eu já tenho até umas roupas já estratégicas, que é para esse período. Tem umas calças jeans, eu uso muito calça jeans. Mas tem umas que são um pouquinho mais justinhas e tal, que não dá para usar. Quando eu era mais jovem, de fato, eu não percebia muito isso não, tá? Mas depois dos meus 30 anos, eu fui percebendo que isso deu uma diferença muito grande. Tem muita gente que acha que é bobeira, fala que é xilique, mas é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria e que afeta seriamente as mulheres nesse período, de verdade. Até porque é extremamente desconfortável você estar ali com, sei lá, dois manequins além do seu, né? Já está inchado, tudo. A TPM tipo H, ela é cruel pelo seguinte. O cérebro incha, mas a calota craniana não consegue inchar, acompanhar o cérebro. O cérebro também incha. Sim, o cérebro incha. O seio incha, você põe um sutiã mais largo. A barriga e as pernas incham, você põe uma meia mais larga ou uma calça mais larga. E como é que você vai colocar um cérebro mais largo na coisa? Então, resultado, dor de cabeça, irritabilidade, esquecimento, uma certa sensação como se você estivesse muito cansada o tempo inteiro. Dicas para essa mulher. Tirar o sal da alimentação. Fazer todo o tipo de atividade física que melhore a drenagem linfática. Tá bom, Lézer. A gente tratou aí rapidamente dos quatro tipos. É muito interessante, dá vontade de ficar ouvindo mais aí um pouco. Quero só que você deixe então um recado final para essas mulheres. A principal coisa, conheçam-se. A principal mensagem é, tenha no seu calendário que dia do teu ciclo você está hoje. Você sabendo que dia você está hoje, você vai ter resposta de algumas coisas que você não está entendendo porque ocorrem. Se você já sabe disso, teu cérebro também vai te ajudar a melhorar. A tendência é sempre a gente melhorar. Isso aí, não aceitar esses sintomas, né? Procurar uma ajuda que é a melhor coisa que tem. Tá certo, Lézer. Obrigada aqui pela sua participação hoje no Ligado em Saúde. Foi uma honra. E se você ainda está na dúvida sobre qual é o seu tipo de TPM, visite nosso site, o canalsaude.fiocruz.br e clique no menu Você no Canal Saúde. Lá você encontra um questionário que vai te ajudar a identificar a sua TPM. E para enviar dúvidas e sugestões de TPM, escreva para o ligado arroba canalsaude.fiocruz.br ou então ligue para o 0800 701 8122. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Até lá! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto